Perseguição levará a glória 2 Timóteo 3, versículo 12 diz E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições Graças a Deus Não é de modo algum agradável pôr-se ao fazer o certo por aqueles que devem nos ajudar nisso É muito doloroso para a carne e sangue ir ao contrário daqueles que amamos Além disso, aqueles que odeiam os cristãos têm uma maneira de ofender de modo que eles certamente nos farão estremecer Eles observam nossos pontos fracos e, com uma habilidade maravilhosa transformam suas descobertas em consideração Se uma coisa é mais provocadora que a outra Eles certamente dirão isso e, quando menos pudermos, suportar Olha, pode ser que sejam pessoas muito educadas e, se assim for, seus refinados perseguidores têm uma maneira muito delicada de cortar os ossos e ainda sorrir o tempo todo Eles podem dizer algo malicioso com tanta delicadeza que você não pode se ressentir nem suportar Eles são mestres perfeitos e sabem como fazer o ferro entrar na alma Não fique surpreso, portanto, se você estiver muito irritado Nem se surpreenda como se algo estranho tivesse acontecido com você Os mártires não sofreram dores simuladas As estantes nas quais estavam esticadas não eram camas de tranquilidade Nem os aposentos de suas prisões Suas dores eram agonias Seus martírios eram tormentos Se você teve mágoas falsas, pode esperar alegrias falsas Deixe a realidade da sua tribulação assegurar-lhe a realidade da glória vindoura Vamos falar com Deus Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Quando as pessoas dizem e fazem coisas feias Ajude-me a não retaliar Lembre-me do seu amor pelos outros E do seu profundo desejo de que eles também o conheçam Que minhas reações sejam sempre agradáveis para ti E, por sua vez, aproxime outras pessoas do Senhor Em nome de Jesus, amém e graças a Deus Deixe o seu like, o seu comentário Se inscreva em nosso canal, ative as notificações Nos recomendem, compartilhem, deixe o seu comentário Que Deus nos abençoe